Se você tá com dúvida se você faz faculdade presencial ou se você faz faculdade EAD na área de tecnologia da informação, fica comigo nesse vídeo que eu vou tentar te ajudar. E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, estreando agora esse fundo branco. E esse vídeo vai ser um vídeo complementar à live que eu fiz com o Daniel Berg, Berghol, 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 Berghol. O Berg, né? A gente falou muito sobre faculdade, a gente entrou no meio da live no tópico de faculdade EAD, eu decidi gravar um vídeo especificamente sobre isso justamente porque eu fiz a minha faculdade 100% EAD. E eu quero passar o meu ponto de vista aqui pra você, talvez isso te ajude. Mas antes de começar esse vídeo, deixa eu te pedir uma coisa. Me segue lá no Instagram, mateuslinux__, lá eu faço muito conteúdo gratuito sobre Linux, sobre carreira, sobre as coisas que eu estou estudando durante a semana, respondo muita gente por DM, então se você tiver alguma dúvida, você pode me mandar por lá também, beleza? Nos últimos anos a gente viu uma grande crescente de faculdades, né? Os cursos dentro das faculdades migrando pro mundo EAD, né? E não foi diferente, principalmente na área da tecnologia da informação. Então cursos como análise e desenvolvimento de sistemas, ciência da computação, sistemas de informação, redes de computadores, todas elas estão sendo migradas para o mundo EAD, né? Abrindo essa outra porta aí pras pessoas. Por quê? Muito por conta do preço. O preço tá muito elevado, galera, não tem grana pra pagar. Se você não tiver uma bolsa, fica realmente muito difícil de fazer uma faculdade presencial. Então fica a grande questão, será que realmente vale a pena fazer uma faculdade EAD? Bom, pra ser direto ao ponto, na minha opinião, na minha visão, vale sim muito a pena fazer faculdade EAD, principalmente na área de tecnologia da informação. O primeiro ponto que eu não posso deixar de citar é o seguinte, se você quer realmente trabalhar como CLT, ou seja, que uma empresa contrate você, você obrigatoriamente vai precisar de faculdade. São raras as empresas, existem, mas são raras as empresas que contratam sem você estar pelo menos cursando uma faculdade. Então se você quiser realmente trabalhar, por exemplo, numa multinacional, é muito requisitado, é um requisito pra você entrar na empresa, você tem que estar pelo menos cursando alguma coisa. Inclusive, algumas empresas, geralmente essas maiores, elas têm regras internas que pra você chegar em um determinado cargo dentro da empresa, você precisa ter uma formação específica, às vezes uma pós-graduação, então é realmente muito interessante que você faça faculdade. Agora, se você quer trabalhar de forma independente, ser um pesquisador independente, ou você quer ser empreendedor, você quer abrir a sua própria empresa, aí eu acredito que não faz o menor sentido você fazer faculdade, justamente porque você vai ser o dono do negócio. A verdade, então, é que se você for fazer faculdade, você tem duas opções. Ou você consegue uma bolsa de estudos, passar no Enem e você consegue a sua faculdade lá pelo menos 50%, ou 100%, e aí você consegue fazê-la de forma presencial. Então, você vai ter gastos ali com alimentação, mas você não vai, o governo vai pagar a faculdade pra você. Isso é uma opção e muito boa, recomendo fortemente. Mas você também tem a opção 2, né, pra pessoas mais burras que nem eu, e que não conseguem se dedicar pra estudar alguma coisa pra passar no Enem. Então, você tem essa outra opção que você vai ter que obrigatoriamente pagar a sua faculdade. E pra pagar, você tem curso presencial e você tem o curso EAD, e agora a gente vai ver os prós e contras de cada uma delas. Eu sou burro, então eu tive que pagar a minha faculdade. Na verdade, foi a minha mãe que pagou a faculdade, tá? E eu investi esse resto de dinheiro que eu investi na faculdade, eu investi em cursos e certificações. Mas aí tinha um ponto que era muito difícil, que o valor da faculdade, ele era muito alto. Mesmo fazendo tecnólogo, ele era muito alto. E aí, pra você fazer um bacharelado, era mais alto ainda. Em torno de 2 mil reais por mês pra você fazer um bacharel de ciência da computação e você pagar ali na marra. Então, foi aí que eu conheci o EAD, comecei a buscar alternativas e conheci o EAD. A minha faculdade, a faculdade que eu fiz, que é a Unisinos, aqui no Rio Grande do Sul, ela começou a migrar pro mundo EAD. E o curso de análise e desenvolvimento de sistemas, que era o curso que eu estava fazendo, ele já estava todo migrado pro EAD. Então, eu comecei a dar uma olhada na grade curricular e consegui reaproveitar boa parte. Eu tinha feito 12 cadeiras, eu consegui reaproveitar 9 delas e passar pro EAD. E foi a melhor decisão que eu tomei em toda a minha vida. Primeira coisa, o preço de um curso EAD, ele é extremamente mais barato. Então, eu pagava em torno de 600 reais pra fazer as 6 cadeiras. Hoje já tá mais barato ainda, tá? Em torno de 500 ou 400 e alguma coisa pra você fazer todas as cadeiras e se formar no tempo ali de 3 anos, que é o tempo do tecnólogo. A segunda vantagem é que você não tem gasto com alimentação. Então, você não precisa pagar um alimento lá dentro da faculdade, que é uma fortuna, é quase uma facada no peito. É, pra quem já tem vida de universitário sabe que é caro. Então, você não tem esse gasto. Você não tem gasto de transporte, seja gasolina ou seja um micro-ônibus que você vai com a galera. É um gasto mensal que você tem. Então, você não vai ter esse gasto no EAD. Então, o EAD, ele é extremamente mais barato. Então, se você tem um orçamento apertado, como eu tinha, sugiro você realmente focar no EAD. E deixa eu te dar a notícia que vai fazer você cair de costas. O certificado que eu ganharia fazendo o EAD é o mesmo certificado que eu ganharia no presencial. Ou seja, não tem nenhuma diferença entre os certificados. Não vai estar lá dizendo, Matheus, está formado em análise de desenvolvimento de sistemas EAD. Não existe isso. Então, por que eu vou pagar quatro vezes mais pra fazer essa faculdade presencial, sendo que eu vou ter exatamente o mesmo certificado, eu vou poder colocar a mesma coisa no meu currículo e votar no mesmo nível de todo mundo? Não faz o menor sentido. Ah, Matheus, mas eu não consigo me concentrar em casa. Realmente, pra mim é muito difícil. Eu perco o foco, eu olho o celular, eu olho o WhatsApp. Beleza, se você quer pagar quatro vezes mais, mais transporte, mais alimentação, isso aí é com você. A minha recomendação é o seguinte, as empresas não querem saber qual curso você está fazendo, elas não querem saber se você está fazendo EAD, se você não está fazendo, em qual faculdade. Se você fizer uma faculdade qualquer, fazer um curso de TI, fazer EAD, beleza, você está cursando faculdade, show de bola. Você fazer bacharelado, você fazer tecnólogo, não vai mudar exatamente nada nesse mundo. A não ser que a empresa tenha um requisito específico que ela só contrate bachareis, mas aí é uma empresa extremamente fora da curva e que pede alguma coisa que pra mim não faz o menor sentido. Então, se eu puder recomendar pra você, faça um curso de tecnólogo que é menos tempo, faça EAD que você vai pagar muito menos e você vai se formar muito antes. Utilize esse tempo livre que você vai ter, porque você não vai precisar ir pra faculdade e tal, é uma coisa que você estuda no tempo que você tiver. Use esse tempo pra fazer certificações técnicas. E esse dinheiro que está sobrando aí, que você pagaria em uma faculdade presencial, você investe em certificações que vão te ajudar muito. Quando eu me formei, eu já era LPI 2 e já tinha certificação LFCM, então eu já tinha várias certificações no currículo, tá? Então, o meu foco foi o seguinte, eu vou focar o mínimo possível na faculdade, vou fazer o que eu preciso pra passar e vou pegar todo esse tempo, todo esse esforço e todo esse dinheiro e vou colocar em certificação. Pra mim, deu muito resultado, tá? E tá certo que o valor ainda é alto, né? Você pagar 600 reais por mês não é fácil, né? Qualquer pessoa que consegue pagar 600 reais por mês. Mas a gente tem que combinar que é muito mais barato do que você pagar um curso presencial. Bah, Matheus, mas eu realmente não tenho tempo pra fazer. Cara, eu fiz a faculdade. Enquanto eu fiz a faculdade e o TCC, eu tava tocando o blog, o canal, eu tava desenvolvendo cursos, tava ajudando os meus alunos, produzindo conteúdo e tal, fazendo tudo isso ao mesmo tempo. E claro, arranjando tempo ainda pra ficar com a família, namorada e tudo mais. Então, você consegue sim se organizar, você consegue sim ter tempo, você precisa só focar no objetivo e se organizar. Anota as coisas que você tem que fazer, você tem que agir, né? Se esconder atrás dessa desculpinha esfarrapada de que você não consegue fazer, não vai te ajudar em nada. Se você quiser discutir um pouco mais sobre isso, comenta aqui embaixo qual que é a sua opinião sobre isso, se vale a pena fazer faculdade e AD, se não vale a pena, qual curso que você acha que é legal, se você acha que não precisa fazer faculdade, se você acha que foca mais em certificação, comenta aí pra gente abrir uma discussão, eu tenho certeza que a gente vai conseguir tirar bom proveito disso, tá bom? Se você gostou desse vídeo, desse cenário aqui todo branco, deixa seu like e deixa seu comentário, tá bom? Um grande abraço, tchau!